Oi vocês, tudo bom com vocês, gente? Iniciando mais um vídeo e hoje eu vou pedir desculpa que se você estiver ouvindo algum chiado no fundo é porque eu tô com uma panela ligada e tá fazendo barulho, tá? Mas gravar em casa é isso aí, eu espero que vocês entendam vou falar aqui rapidinho com vocês e na volta eu já volto sem barulho, tá? Separei essas duas cores aqui pra tá trabalhando, o barroco pra fazer os detalhezinhos e de princípio vou tá confeccionando aqui com vocês um parzinho de tapetes Por quê? Porque dependendo da quantidade de barbante que me sobrar dessas duas cores aqui, eu vou fazer ou um jogo de banheiro ou um jogo de cozinha Eu gostaria muito de fazer um jogo de cozinha nessas cores porque minhas clientes são apaixonadas por cinza e rosa E é uma combinação perfeita, linda, né? E eu queria fazer jogo de cozinha porque eu só tenho um na minha pronta entrega E jogos de banheiro, se eu não me engano, eu tenho dois ou três Então, espero que dê pra fazer um jogo de cozinha, mas nesse vídeo aqui vou fazer o parzinho de tapetes com vocês, né? As cores escolhidas O cinza, né? Esse daqui é o prata, na verdade, da Cia Têxtil Eu acho que eu tenho o restinho aberto, um pouquinho assim, sabe? Lá dentro Então, vamos ver o que vai dar pra mim fazer com esse barbante Tem o rosa chá da Cadore, esse barbante eu ganhei, tá? É lá da loja Murano, os aviamentos de Maringá Então, se você é da região, super recomendo a loja Murano, é perfeita O barroco também veio lá da Murano, maravilhoso, gente Olha esse tom, que coisa mais linda Deixa eu pegar a numeração dele aqui pra mostrar pra vocês É o Flor Muito bonito E eu já adiantei os meus squares, né? Então, olha que lindo que fica a florzinha feita com esse barroco aqui E esse daqui é um tonzinho de verde também Que eu não vou lembrar o nome, que eu esqueci de pegar aqui pra mostrar pra vocês Mas também veio lá da Murano, esse verdinho da Barroco, tá? Ele não é o gramado, ele é outro tom Se eu não me engano, é o Folha Ai, não sei, gente Mas é muito lindo E eu já fiz aqui o square Você pode estar fazendo aí quadradinho da vovó Fazendo uma florzinha com relevo Mas aqui as minhas clientes preferem sem florzinha, sem relevo, tá? Quando tem florzinha, às vezes a pessoa ama o modelo E fala pra mim Ai, não tem como você fazer sem relevo Então, eu evito fazer flor Então, eu fiz aqui, ó Essa daqui, que é uma flor Mas não tem relevo nenhum É praticamente um square Bem simplesinha de fazer Você faz o miolinho aqui com sete pontos Separado por uma correntinha, né? E depois sobe fazendo as pétalas Vai dar um total de oito pétalas E fica, assim, muito lindo O modelo que eu vou estar fazendo Eu ainda não escolhi Eu tava pensando em fazer o Vicenza Mas o Vicenza, eu nunca sigo a videoaula dele Eu sempre faço algumas adaptações Então, tô pensando aqui pra ver qual que eu vou fazer E já volto pra mostrar pra vocês Enquanto eu vou lá Te convido a se inscrever no canal Se você ainda não for inscrito Pra não perder nenhum modelo Nenhuma combinação de cores Nenhuma dica que eu dou por aqui, tá bom? E também, se inscreve lá no meu canal de vlog O link aqui, ó É o primeiro link na descrição Por lá, vocês acompanham toda a minha rotina de trabalho Minha rotina pessoal e tudo mais, tá bom? Muito parzinho de tapetes finalizados E eu preciso fazer a passadeira dessa peça Porque ficou lindo Ficou perfeito esse tapetinho aqui E eu tenho certeza que as minhas clientes Vão se apaixonar E vão querer o jogo de banheiro Assim que eu postar Elas vão correr atrás Tenho quase certeza Bom, pelo menos eu espero, né? Porque eu me apaixonei E eu achei perfeito Confeccionei Eu falei pra vocês que eu ia fazer o modelo Vicenza, né? Mas eu achei melhor fazer esse modelinho mais reto mesmo Sem a parte do espiral Porque eu já sou acostumada Porque eu já sou acostumada a confeccionar esse daqui E as minhas clientes têm gostado bastante Então resolvi fazer Dessa forma Depois eu pego o celular na mão E mostro com detalhes pra vocês, tá? Eu não tinha pesado ele ainda E um tapetinho tá pesando 320 gramas Deixa eu pesar o par aqui Pra mostrar pra vocês E, gente Vai dar pra confeccionar minha passadeira E eu tenho certeza que ainda vai sobrar material Porque como vocês podem ver, ó Um parzinho de tapete 596 gramas E eu acho Na minha opinião Esse peso aqui Pra essa peça Ela super é econômica, tá? Então, sim Vai dar pra fazer a passadeira O meu cinza Ele... Eu peguei um cone Que eu estava trabalhando É um cone aberto, né? Que tinha um restinho de linha Fiz as duas bases E tive que pegar o outro novelo Pra fazer o detalhezinho e os bicos Então, sim Vai dar pra fazer a passadeira Porque as bases eu já tinha pronta Com o outro, né? Eu só abri o outro Pra fazer os acabamentos mesmo Vamos medir aqui Pra mim já pegar o celular na mão É mostrar pra vocês com detalhes Ele está com 64 centímetros de comprimento Por 49 centímetros de largura Confesso pra vocês Que aparentemente Olhando eles Ele aparenta ser maior, tá? Olhando assim Pessoalmente Ele aparenta ter pelo menos Uns 70 centímetros aí Ele ficou num tamanho excelente Porque ele ficou com quase 50, né? De largura E eu amei Deixa eu pegar o celular na mão Pra mostrar os detalhes pra vocês Sério Tem como não ficar apaixonado Por essas peças? Eu tô encantada Eu já tô imaginando isso daqui Na minha cozinha Imagina Ai, gente Ia ficar tão lindo Pena que eu não posso pegar pra mim, né? Eu preciso vender Preciso trabalhar Mas eu tô apaixonada Esse rosa queimado Deu um charme total Junto com cinza Ficou uma cor bonita Elegante E ao mesmo tempo discreta Que vai combinar com vários tons Aí das cozinhas, né? Eu confeccionei aqui Fiz a união do square E como eu disse Resolvi fazer nesse modelo Mais tradicional mesmo Porque eu tô amando Confeccionar Confeccionando rapidinho, né? E no acabamento Fiz esse bico Que eu também tô Apaixonada por ele Ele é super fácil de fazer Combina com todos os modelos, tá? Ele é inspirado Naquele bico do tapete Laura Que vocês sabem Que eu sou suspeita Pra falar dele Porque eu amo fazer Então O bico É a inspiração lá Eu fiz os lequezinhos, ó Fiz duas carreiras de lequezinhos Com dois pontos altos Duas correntinhas E dois pontos altos E no acabamento Fiz pontos altos Com picô E ficou perfeito Vocês vão ver muito Esse tipo de acabamento Nos trabalhos aqui do canal, tá bom? Agora comenta aqui embaixo Eu quero muito fazer a passadeira Pra completar um jogo de cozinha Mas comenta aqui Você acha que eu devo completar um jogo de cozinha Fazendo a passadeira Ou eu faço a tampa do vaso E completo um jogo de banheiro O que você acha que seria melhor Para as vendas? Comenta aqui Se na sua região venderia melhor O jogo de cozinha Ou o jogo de banheiro, tá? Que eu quero muito, muito saber Agora Eu vou tirar várias fotos Pra me postar no Instagram E vou Enviar para os meus clientes Que eu tenho certeza Que tem uma cliente Que ama esses tons E vai se apaixonar aqui Beleza? Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Eu esqueci de falar O valor de venda, né gente? O parzinho Dessa forma que está aqui Os dois tapetinhos Eu venderia A R$90 R$45 Cada tapetinho desse, tá? Eu fiz um reajuste Nos meus preços Recentemente Porque eu estava vendendo Muito abaixo E eu reajustei E confesso que Estou achando o valor Muito bom As minhas clientes Aceitaram super bem E esse é o meu valor De acordo com o meu material De acordo com O meu tempo trabalhado Beleza? Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou Não esquece de deixar o like Se inscrever aqui no canal E vir fazer parte do bonde da Thay Beleza? Muito, muito obrigado Fiquem todos com Deus E tchau Fui E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E aí